Imagina você descobrir um câncer no fígado, rim e pulmão com 12 anos de idade. Foi assim com a da Eliane. Ela teve que parar a rotina por causa do tratamento, mas não parou a fé de que tudo passaria. Seria só uma travessia. A minha fé mesmo, sabe? Porque a gente tem que confiar muito, porque essa é uma doença que se você não confiar e não ter fé, você não consegue aguentar o tratamento. Porque é um tratamento muito difícil. Essa travessia tem sido cada vez mais feita de forma lúdica e humanizada pelos profissionais. A doutora Carolina oferece mais que comprimidos ou injeções. É medicamento para o estado emocional, com doses de palavras positivas descontraídas. Eu costumo chamar a família para entrar no barco junto comigo. Eu sempre falo, a gente vai entrar agora num tratamento que é um rio cheio de correnteza, a gente vai atravessar esse rio nesse barco. E aí a gente precisa da família junto conosco no barco, e que cada uma tem seu papel para a gente conseguir atravessar juntos o barco. A da Eliane concluiu essa travessia, depois de cirurgia, muita quimioterapia e brincadeiras na ala infantil do hospital Araújo Jorge. Quando foi a solução da anemia, ela era muito teimosa, né? Mas acabou que eles explicou tudo, então ficou tudo bem. Eu achei que ia ser igual a qualquer outro hospital, mas não. Aqui é diferente. O pessoal é bem legal, tratou ela super bem. Esse abraço aí é de comemoração de chegada ao destino, a cura. Dia 15 de fevereiro é comemorado o Dia Internacional do Câncer na Infância para conscientizar sobre a doença. Quanto mais novas as crianças, melhor é a aceitação do tratamento. Cada fase, as crianças vão encarar o tratamento de uma forma diferente. Nas crianças menorzinhas, muitas vezes, elas não entendem que elas estão com câncer. Por quê? Elas nem entendem o que é o mundo ainda, né? Tudo que elas veem pela frente é novidade. Então, o tratamento é mais uma novidade que elas vão ter na vida delas. Então, elas vão acabar entendendo aquilo como o normal delas. O hospital Araújo Jorge usa o diálogo lúdico em todo tratamento. O Júnior, por exemplo, está aprendendo sobre a importância de comer bem. Na brincadeira, pega macaco. O que é importante a gente comer para ajudar no tratamento? Arroz, feijão, carne. Isso? Frango. Frango. Júnior está internado desde o dia 25 de janeiro. Começaram a aparecer manchinhas roxas no corpo. As plaquetas baixaram. A mãe achou que era dengue hemorrágica, mas o diagnóstico do dia para a noite foi leucemia. Mas ele, como acolhimento e o acompanhamento da equipe, aceitou tudo o que é preciso para a cura. Tem dia que é pior que as dores, mas isso é tudo para o meu bem, né? O tratamento do câncer, além de ser demorado, é um tratamento pesado, por causa do tipo do tratamento. Geralmente é de um ano a dois ou mais. Então a gente atende crianças de zero a dezoito. E às vezes as crianças não sabem expressar. Então a gente utiliza as brincadeiras para mostrar para elas se adaptarem ao ambiente hospitalar. É muito importante, né? Porque é uma situação difícil que tanto a criança e a gente também mãe passam e é uma distração. E assim, Júnior tem certeza que vai sair daqui cheio de saúde. Forte, forte. E pegando essa onda de trazer o lúdico para fazer as crianças se sentirem um pouquinho mais perto da vida normal, A gente vai encerrar essa reportagem com o Júnior fazendo algo que ele gosta muito, que é cantar. E aí ele, inclusive, ele estava ali sentindo muita dor e fez questão de vir aqui gravar com a gente, porque ele disse que esse momento para ele alivia um pouquinho o sofrimento desse tratamento que ele passa atualmente. Então a gente vai encerrar com alegria, né? Vamos lá? Tu és o motivo Jesus que eu tenho pra avançar.